Hoje é o desafio mais esperado de todos. Todas essas meninas estão lutando pelo mesmo objetivo. Ganhar a BMW Z4 do Renato Garcia, que vale mais de 200 mil dólares. Hoje é a segunda prova, e a prova vai ser o desafio do Futezabão. Elas terão que jogar bola num ambiente muito escorregadio e brilhante. A prova é muito simples. O time que fizer mais gol ganha, e tem mais chance de pontuar e ganhar a BMW Z4. Então, qual será o time campeão? Qual será o time que irá vencer esse grande desafio? Pra quem você está torcendo, já deixa nos comentários. E que comece o Futezabão em Sabuato. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Desafio das Mulheres. E hoje vai ser o desafio do Futezabão seguinte. Aqui, no meio dessas 18 mulheres, existem 6 times. Mas apenas desses 6 times, um vai ser o grande ganhador. Tem que fazer o meia-dounei. Então, bora começar? Então, é o seguinte, vai escolher a meia-dedo mesmo. Então, bora assim, vai ser o seu time versus o seu time. Beleza? Então, entre aí pro barulho que vai começar o jogo. Já vamos entrando aí as participantes. E tá vendo que tá bem escorregadio. Olha isso. Meu Deus, tô escorregadio. Tá muito. Aqui, ó. Aqui, ó. Se for entrar nessa bolsa, vocês me falem que eu tô aqui, ó. Eu quero a líder de cada time aqui. Líder de cada time aqui, por favor. Então, é o seguinte, cara. Vai começar. Como que é o nome do seu time? Como que é o nome do nosso time? Só que é um vai. As três mosqueteiras. As três mosqueteiras. Vai. Vai? Então, vai. Em 3, 2, 1... Está valendo a grande partida. Já pegou o Elô Brunal. Apenas dois? Apenas da um... Oh, Elô Brunal já deu um grande chute. Já vem escorregando. Meu Deus do céu. Olha só, bem-vindo agora. Kelly Dourado. Kelly Dourado já jogou a bola pro outro lado. Meu Deus, olha só. Vai chegando muito perto. Quase. Quase que foi gol. Olha só, Elô Brunal. Deu um chute na parede a Kelly. Elô Brunal, bem-vindo, dando sangue aqui pra sua equipe. Já vem caído ali agora. Jessica, deu um chute na pera da Elô. A Kelly GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Kelly Dourado fez o gol. Meu Deus, calma aí, gente. Que gol. Galera, é o seguinte. Eu vou estar jogando, às vezes, água no rosto de vocês por causa da espuma, tá? Eu vou jogar. Tá bom? Ó, ó. Vou jogar. Aí eu tô jogando no meio do jogo mesmo. Beleza? Então vamos começar. 1 a 0. Então vamos preparar aí. Lembrando que é apenas dois gols. Se o time da Kelly fizer mais um gol, o outro time tá eliminado e eles vão pra semifinal. 3, 2, 1. Está valendo. Elô Brunal chutou quase pra fora, pra fora. Olha só, bem escorregadio mesmo. Tá muito escorregadio. É ensaboado demais, meu Deus do céu. Tá comendo no meio. Preparado? Olha só, vem vendo. Jessica, você ficou a bola. Meu Deus, bateu. Bateu no piso. GOOOOOOOL! 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 Elô Brunal faz o grande gol. Agora tá 1 a 1. Dá 1 a 1. Agora é o gol do Cisico. Tá quieto? Meu Deus. Vai, meninas! Em 3, 2, 1, foi! Meu Deus do céu, na cabeça da Elô. Pegou a Kelly. Meu Deus. Bem-vindo agora a Kelly, deu um chute no cantinho da Tamires. A Tamires vem escorregando. Lembrando, quem fizer ganha. Quem fizer ganha. Olha só a Jessica. A Jessica e Pacó ali. Vem, Elô Brunal. Errou. Furou, Elô. Bateu de pico. Quase. Ai, meu Deus. Quase. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, olha só a Kelly. A Kelly vem vindo agora na defesa. Ninguém tá conseguindo parar em pé, Elô Brunal. Só chutou a Jessica. Deu uma rasteira. Vai, Coelho. Ai, meu Deus. Ela tá muito perto. A Tamires tá lutando contra a... Pra parar em pé. Ai, meu Deus. Quem fizer ganha. A Jessica. Meu Deus. Pênalti. Eu vou jogar a bola de novo. Vou jogar a bola de novo. Jogar a bola de novo ou pênalti? Não, é o juiz que tá ali, ó. Jogar a bola de novo ou pênalti? É penalidade máxima. O pênalti é batido do meio aqui, ó. Tamires, você pode usar a mão agora, tá bom? A bola posicionada no meio ali. Partiu Kelly agora pra cobrança. Ela vai, olhou, olhou, bateu. Devei, Tamires. Ai, meu Deus. Que eu ia virar a volta. Kelly. Ai. Meu Deus. Tá valendo a vez jogando água, vai. A Jessica vem vindo, opa. Usando o cotovelo. O cotovelo não pode. Sai daí, Jogar. Sai daí, Jogar. Ai, meu Deus. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Renato, vem molhando todo mundo. Tá muito difícil. Ai, meu Deus. Acertou a cara, gol. É igual. Acertou a banda da cara. Foi igual. Suiza, e aí? Ah, eu acho que foi igual. Ah, foi igual. Ah, foi igual. Ah, foi igual. A cara levantou, tomou a tornação velada. O time da Elô Abornal, segundo a juíza, que é a dona do brinquedo, ganhou. Tornavalo, Jogar. Meu Deus, quebrou. Parabéns, parabéns, meninas. Vocês estão na semifinal, vóra. Entra na piscina, entra na piscina. Uma decepção, hein, Ken. Uhu. Estão me sentindo o Carlinho Maia aqui, pai. Quem diria, eu vou fazer a casa da barro. Essa é a casa dos Hunters, hein. A casa do barro. Vocês vão participar da casa? Uhu. Meninas, seguinte, qual é o nome do time de vocês? As superpoderosas. Superpoderosas e vocês? Acer. As caras superpoderosas. Ó, atenção no juiz, são dois gols e vamos ver qual time vai para a semifinal. Então vamos, dois, um, e já começa agora o time, bateu o granhol e as cabadas. Meu Deus do céu, vem vindo o Kavinsky. Kavinsky bateu. Olha só, todo mundo deslizando. Pode, pode, pode? Meu Deus do céu, toma, toma na cabeça. Olha só, já virou um bolo louco ali. Bateu o gol contra. Gol. Gol. Os Kavinsky venceu. Ó, caiu no rosto aí, toma, meninas. Um a zero pros K. Os Kavinsky não. Um a zero pros K. Ah, cara, agora não. Eu fui esmagada. Preparadas? Três. Três. Três, dois, um. Bola ao ar. Olha só, nossa, chute. Nocaute técnico ali. Agora vem batendo aqui agora. Bateu, chutou. A bola voltou. Está uma loucura. Totalmente liso. Uma jogando em cima da outra, uma caindo em cima da outra. Está virando um bolo louco. Olha só, Kavinsky. Kavinsky bateu. A bola está chegando. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Olha só, bigode. Bigode pisou na cabeça da outra. Está sendo verdadeiro. Ali está um bolo louco. Não estou conseguindo filmar. Renato está molhando a bunda das meninas. Já está mais, Karol. Virou um bolo louco. Já tem gente dentro do gol. Está quase. Levou um chute na cara. Nossa, 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 nocaute. Nocaute, nocaute. Bigodinho acertou uma verdadeira pesada no pé da Fanny do Grau. Na cara da Fanny. Editor. Já dá um detergente na cara. Olha. Olha, vocês me agradecem, menino. Eu sou o salvador de vocês. A Fanny do Grau perdeu dois dentes agora. Editor, coloca o repos. E o time do SCAR ganharam. É o SCAR a vida. Galera, então vamos começar para ver. Olha, qual é o nome do time daqui? Qual é o nome do time? Quadrão suicida. E esse aqui é os afogados. Galera, então é o seguinte. Então é os afogados. Como que é? O esquadrão o que? O esquadrão suicida. E aqui? A Caliquinha. Então vai. A Caliquinha versus... Esquadrão suicida. Vai lá. Está liberado. 3, 2, 1. Valendo já. A bola rota. A vitória de cabeça. Escanteio. Fora, fora. Olha, a bola já voltou. Nath. Já foi dar no chute. Amandinha. Bica. Rasteira tripla. Rasteira tripla agora. Vem para cima. Nathalia Victoria vai dar um chute. Bateu no gol. A bola já voltou. Meu Deus, a Nath voltou. Feiroz passou reto. Defesa de Feiroz. Galera, quem molhou aqui, olha. Quem molhou a cara no detergente. Para não arder. Feiroz, molhou. Olha, conforme eu vou molhando vocês, conforme no meio do jogo. Se estiver acertando os olhos de vocês. Valendo! E a bola volta para o jogo. Nathalia Victoria pegou. Toma na canela, Feiroz. A Feiroz levou uma na canela da Nath. Olha só, Jana ainda com a bola. Jana ainda vai tirar a bola de lá. Tirou a bola. Opa, lateral. A bola já voltou. A bola já voltou agora. Estão todas caídas. É bicuda para cima de bicuda. Ninguém tem dó de ninguém. Está valendo uma BMW Z4. Voltem lá para o lugar de vocês. Voltem aí. Se acalme o coração. Em três. Dois. Um. Não posso prevalecer nenhum time. Um, dois, três. Vai. Vai, mentira, cara. Mentira, mentira. Calma, meninas. Calma. Pera, joelha. Pera, calma. Meu Deus do céu. Vira a bola. Três. Dois. Um. Valendo. Feiroz de joelho, gol. Gol. Feiroz faz um grande gol de joelho. Parece que eu joguei na cara da... Vamos lá. Em três. Ó, um a zero. Se fizer outro bagulho, vocês estão eliminados. Três. Dois. Um. Bola ao alto, Nathalie. Já deu um chute. Acabou caindo. Lateral. A bola volta. Vem voltando a bola. Feiroz. Chutou. Rasteira. Nath, versus share. Opa. Opa. Meu Deus do céu. Tá uma loucura isso. Três. Dois. Um. Valendo. A bola. Amandinha. Deu um chute quase. Está um jogo bem acirrado. Bem-vindo a bola. Bola ao jogo. No pé do Nath. Olha só, Amandinha. Preparou. Bateu. Caiu. Amandinha caiu. Escorregou. Olha só, Nath. Joga pra fora. Bora. 3, 2, 1. Olha só, bola ao alto. Nathalia vem dando bicuda. Meu Deus. Olha só, 1 a 0 pra lateral. A Nath é muito boa. Esse jogo está muito acirrado. Está um jogo de verdadeiro matar. Vamos ver quem vai sair vivo aqui. 3, 2, 1. Bola ao alto. Nathalia de voleio. Voltou pra ela quase. Olha só, Nath. Ela chutou pra fora. Bem-vindo. Meu Deus. Olha só. Vai levar o BMW, viu? Vai levar o BMW. Toma na cara. Toma na cara. Amandinha. Se posicionou. Bateu. A bola pra Janaína. Foi pro outro lado. Está perto. Goleira, bicuda. Zambote. A bola agora está presa lá no canto. Jogou pra cima. Olha, meu Deus. Não vale as mãos. Não vale as mãos. Bicudou, chutou. Olha só, Sherry. Está muito perto. Amandinha bicuda na barriga. Isso mesmo. UFC. A bola está parada embaixo da Zambote. Bola ao alto. Chutou a Amandinha. Nath. Chutou a cabeça. Nath agora bateu. A bola da Janaína. A Janaína bateu a lateral. Que jogo é esse? Meu Deus. 1x0, lembrando. Sherry com a cansada. 3, 2, 1. Bola ao alto. Nathalie. Deu logo uma voadora. De verdade caiu em cima da Firuz. Amandinha, tenta se controlar. Chutou. Caiu também. Todo mundo caindo. Ninguém para em pé. Olha só, Nath. Lateral de novo. Esse jogo. Elas estão começando a cansar. 3, 2, 1. Valendo. Bola pra cima. Nathalie. Vem que a senhora pegou. Bateu. Quase. Bateu agora. Pra cima. Feiruz. Feiruz de joelho. Nath com as pernas com a mão. Zambote lateral. Jogou. Pra cima. Renato de cabeça. Feiruz bateu. Zambote. É de vocês, Felipe. Nath. Agora é a hora, Nath. Agora é a hora, Nath. Agora é a hora, Nath. Amandinha defendeu. Todas as jogadoras já estão muito cansadas. Todas as jogadoras não aguentam mais. Boto, o que você acha disso? Cara, eu tô achando uma merda. Tô perdendo tempo. Vamos fazer o gol, meu Deus. 3, 2, 1. Bola ao alto. Sherry. Sherry colocou a cabeça. Quase levou um chute. Nath, no carrinho, na ferrugem. Bateu lateral. Pode soltar, Juiz. Pode soltar. Pode soltando já. Saiu, soltou. Nathalie. Vai combater o gol. 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 Empate. 1 a 1. 1 a 1. Hora do desempate agora. Quem fizer, ganha. Está valendo o clã de jogo. O que você tá achando disso? O que você tá achando do jogo? Vamos começar agora. Foi bicuda. Agora não depende mais do corpo. E sim do coração. Agora não manda mais. Agora depende do coração. Amandinha preparou pra bater. Toma, carrinho. Toma. Vai, Thiago. Nath, pra cima. Levou bicuda no rabo. Meu Deus. Jogou. Janaína. Bicudu, quase. Zambote. Quase. De cabeça. Olha só, Amandinha cabeceando a outra. Duas do mesmo time. Olha só, mergulhadora. Feiruz, cabeça de foca. Agora, Nath. Agora é a hora, Nath. Não depende mais do corpo. E sim do coração. Gol. Viraram, mano. Viraram. E o time do vencedor é o time da Nath. Nossa, viraram, cara. Caramba, galera. Esse jogo foi... Essas saíram mortas. Meninas, parabéns. Estão na final. Podem ir pra piscina. Boa. Bom, seguinte, gente. Estão descansando. Esse aqui é a piscina dos vitoriosos, certo? Quem lembra do dado do Braves? Ah, não. Ele voltou. Eu quero o líder de cada equipe aqui. Fazer um favor. Vocês três são líderes? Vamos, Tami. Seguinte, meninas. Quem tirar o menor número vai pra final direto. Vamos supor aqui, tá? Que você, Tamires, ganha, tira o menor número. Você fica descansando com o seu time e as duas tem que se enfrentar. Vamos supor que a Nath ganha. A Nath, daí, você vai ter que dar ela contra ela. Vamos lá do... Não, se a Nath ganha, ela não vai pegar a fuga. Não, se a Nath ganha... Eu já vou pra final daí, tira. Não. Ela já tá na final. Se eu ganhar, ela tá na final? Aham. Não tem. Não, ela já ganhou. Ela já ganhou. Ela já ganhou. Se você perder pra Nath, você já tá fora. Aí você vai ter... Qual que é o lado bom? A Nath vai ter peinado mais. Mas você vai tá mais descansado. É, vai dar pra cansar, né? Vamos começar? Obrigadinho aqui. Ó, faz... Vai. Dois. Três. E... Tô treinando. Bastante. Um. Um. Vai, Nath, vai, Nath. Se você não tirar um, Nath, você vai ter que jogar duas vezes. Vai lá. Número... Seis. Vocês estão na final. Time, preparem que vocês vão jogar de novo. É isso, Pelo. Então é isso, mano. Esse time vai ter que batalhar. O vencedor daqui vai contra o time ganhador da final. Bora. Bom, galera. Então, as semifinalistas agora vão jogar. Lembrando que eu tenho que agradecer a nossa patrocinadora máster, que é a Blaze. Muito obrigado a Blaze, porque eles estão dando o prêmio de 200 mil reais. Mano, no desafio só das mulheres. Muito obrigado a Blaze aí por estar confiando esse papel em mim, né, mano? De dar um grande prêmio desse. Valeu, Blaze. Sem vocês não seriam capazes. Pra quem não conhece a Blaze, mano, você quer se divertir, tá ligado? Gosta de se divertir jogando, com os amigos e tal. Meu irmão faz isso toda noite, fica lá jogando. Você gosta, mano? Vou consultar pra vocês a Blaze, pra quem não conhece. Vou explicar pra vocês como funciona e eu já volto. E bom jogo pra vocês, viu? Bom, galera, vou explicar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze. Lembrando que a plataforma somente para maior de 18 anos, certo? Não pode menores de idade. É proibido. Galera, já chega usando o meu código de boas-vindas, que nesse código você pode ganhar mil reais e também 40 jogadas grátis nos jogos originais da Blaze. A Blaze tem mais de 10 mil jogos online e toda semana eles lançam um jogo novo. Então vamos lá, galera. Tô aqui na plataforma da Blaze. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu vim aqui no Fortune Double, que é o novo jogo da Blaze. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o vermelho, que é, né, mano, minha cor da sorte. E já iniciou. Tá girando. É uma roleta. Tá girando, tá girando, tá girando. Se ganha vermelho, eu ganho. Então caiu no vermelho, ó. Caiu agora e eu ganhei exatamente mil. Olha ali no verdinho. Mil reais. Então, lembrança, é lógico que você não precisa colocar mil reais. Você pode colocar o valor mínimo, que é um real. Você pode fazer na hora no Pix. E pra receber, você também pode receber no Pix, que é na hora, tá bom? Então agora vamos para o novo jogo da Blaze também, que é o Crash 2, galera. Tá bem aqui, ó. Crash 2, que é um jogo da espaçonave. Bagulho doido. Então vamos lá, galera. Iniciei o jogo. Começaram o jogo, foi. Agora a espaçória vai subir e vai. Começou a subir. Já tá num ponto. Quanto mais vai subindo, mais vai ganhando. Eu quero dobrar, tá ligado? Quando chegar no 2X, eu pretendo retirar. Então tem que ser bem rápido mesmo. Vem 2X, 2X, 2X. Retirei. E pronto, galera. Ganhei 742 reais, tá ligado? Porém, tem que ser ligeiro, tem que ser rápido. Senão, mano, se o foguete tem que quebrar, você perde tudo, mano. E agora vamos para o Crash, que é meu favorito, tá ligado? O Crash é demais. Vamos colocar uma pontinha aqui. Vai de 200 reais, certo? E aí, mano? Tecnicamente, eu vou iniciar o jogo agora. Desce aí. E é o seguinte, mano. Quanto mais vai subir nesse gráfico aí, mais dinheiro eu ganho, tá ligado? Só que se crachar, eu perdo tudo. Então eu sempre vou até 2X e paro. Tem gente que vai mais. Vou retirar, vou retirar. E retirei. E ganhei 428 reais. Ou seja, o bagulho é doido. Então, galera. Essa é a Blaze. Tem vários jogos. Como eu falei, mais de 10 mil jogos. Para você se divertir. E qualquer dúvida, mano. Qualquer problema que você tiver dentro da plataforma. Algum problema com o saque. Ou dúvida de algum jogo. Ou de como depositar. Você pode estar acionando o suporte da Blaze. Que é 24 horas por dia. Madrugada, feriado, tudo. Eles te respondem em poucos minutos, tá bom? E use também meu código de boas-vindas. E jogue com responsabilidade. Mas jogue com muita responsabilidade. Bora voltar para o vídeo. Bom, galera. Tá explicado agora. Boa. Boa. Boa bola. Eu quero que você... Você... Eu sou juiz. Isso. Sou juiz. Riguroso. Bora, calma. Riguroso. Mulherada, é o seguinte. Vai rolar o futebol. Quero coisa agora amigável. Mas tá bom. Pisando a cara da outra. Só pode dar uma xerecada. O negócio. Pode. Agora, botar a mão. As goleiras não podem. Fechou? Fechou. Tá bom. Nossa, que guri insuportável. Que desgraçada. Chegou a minha morroia. Chegou a coçar aqui agora. Vai. Bora. Bruno, conta. 3, 2, 1. Valendo. Bola ao alto. Natalinha de cabeça. A bola vem vindo pro escanteio. Vai. Quase. Vai, desgraçada. Amandinha. Vai, Amanda. Dá o chute. Vai, saca a teta na cara dela. Vai, goleira. Vai. Vai, goleira. Seu bote. Chuta pro gol, mulher. Chuta. Isso. Na trave. Nossa, Amanda do céu. Calma, calma. Não cai assim. Vai, Amanda. Vai. Isso, Nat. Meu Deus. Vai. A goleira pega isso. Vai. Essa mulher fica só deitada. Calma ali, meu Deus. Vai, mulher. Chuta. Agora vem vindo a Nath. Vento. 1 a 0 pro time da Nath. Tão prontas? Bora lá, meninas. 1, 2, 3 e... Vai. Começou. Nathalie já chutou. Acertou a canela. Caiu. Olha só no cavalinho pontocó. Levanta, Amanda. Levanta. Nath tá levando na cara. Tá prensado ali agora. Fica assim, Amanda. É o bigodão. Vai, Amanda. É isso? Bigodão. É de vez na perna, chuta. Chuta essa bola, meu Deus. Meu Deus do céu. É de vez na perna. Olha só. Meu Deus. Vai, bigode. Levanta isso. Bigodinho voltou pra brigar. Bigodinho tá lutando. Vai. Vai, cara. Meu Deus. Vai, Amanda. Levanta, Amanda. Parece uma cobra. Vai. Chuta a bola. Vai. Vai. Volta a bola. Volta a bola. Volta a bola. Voltou. Só bom pra caramba. Vamos lá. Se preparem. Bola. 3, 2, 1. Bola ao alto. Toma a bicuda. Voadora sincera. Meu Deus. Defendeu. Voltou. Bigode. Pra Nath. Bateu na trave. Voltou a bola. Meu Deus. Tô pro escanteio. Escanteio. Vai, Juíza. No meio. Jogou a bola. Nath. Vai, goleira. Chuta. Vai, goleira. Nossa, a goleira é ruim. Vai, goleira. Nath levou a rasteira. Ela deu o carrinho. Vai. Dá com a teta na cara dela. Meu Deus. Vai acertar. Vai acertar a cara da menina. Vai. Me chuta, Amanda. Agora manda. Tira o livro direto. Nossa, esse é o melhor vídeo do Renato. Esse é o melhor vídeo do Renato. Eu achei massa. Ele tá beirando aí. Na cara. Arrumou. Para de me molhar. Jogou a bola agora. 3, 2, 1. Jogou a bola no chão. Pingando. Nath. Deu um chute. Quase foi gol. Bigodinho. Embaixo da perna. Chutou. Olha só a goleira. Chuta. Vai, Amanda. Levanta, Amanda. Meu Deus do céu. Bigodinho tá dando sangue. Dando a vida. A bola sobrou agora ali. Olha lá a foca. Tá vindo a Mandinha no modo foca. Nath, e agora? Como tá o jogo aí, Anão? Como tá o jogo? Tá azul. Foi. Vai, mulherada. No show. Peguei o goleiro, meu Deus. Pode jogar, Renato? Pode. Vai. Ai, desculpa. Era pra jogar pra cima. Amandinha. Amandinha, chutou a bola. Vem caindo. Carol. Carol tá sozinha. Calma, que tá sozinha aqui, cansada. Zambote, joga a bola pra cima. Vem, Nath. Nath, vem. Calma agora. Isso, olha a mão. Olha a mão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Boa. Boa. 3, 2, 1. Pra cima a bola. Nath, de bica. Que isso. Jogou. Chutou. E o time da Nath ganhou. Ganharam, meninas. Boa lenda, grande final. Elobornal já chegou chutando a mandinha. Quase que a bola sai. Elobornal vem chegando muito perto. Quase que é gol. Nath. Engraçada. Nath chutou. Jéssica. Jéssica bateu. Furou a bola. Chuta bem, goleiro. Assertando a Elobornal. Que partida. Que jogaço. Lembrando que é grande final. A equipe ganhadora vai apontuar pra ganhar a BMW. A mandinha pegou, bateu a bola. Jéssica. Chutou. Veio a Nath. Abraçando ali Elobornal. Chutou quase. Chegou bem, bem perto. A manda. A manda de novo, rasteira. Pera aí, segura, segura. Calmou, calmou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente? Mulherada. Tá tudo bem, tá tudo certo? Tá bem, Amanda? Tá. Três, dois, um, vai. Valendo. Elô, de cabeça. Nath também. A bola voltou. Joguça. Ai, gol da Elô. Gol. Gol da equipe da Elobornal. Pera aí. Lembrando, tá? Essa aqui é a final. O time que ganhar, as três vão pontuar. E isso vai fazer muita diferença. Acabar a boca. Tá vendo que eu tô fazendo o vídeo. Fazer quatro, mano. E eu tô fazendo o que aqui? Três. Dois. Um. Vai. Jogou a bola pra cima. Elô. Deu um chute. Muito perto. Jéssica. Veio batendo. Quase. Elobornal voltou na bola. Opa. Quase. Meu Deus do céu. Três. Dois. Um. Amandinha. Na cabeça. Quase que leva um chute na cara da Nath ali. Elô, Brunal. Um. Dois. Três. Olha, pra cima. Bola pra cima. Nossa. O piado se pega na cara. Passou bem perto. Câmera lenta, editor. Olha isso aí, mano. Olha isso aí. Replay. Foi mal. Sorte. Eu não ia ter culpa, Rê. Mas não pegou e mostrei. Só joguei pra cima. Já, mas pegou. Vai, Dani. Joga aí, Dani. Jogou a bola pra cima. Amandinha. A bola na pé da Nath. Vem pegando na zaga. Agora a Amandinha vai bater. Fora. Meu Deus do céu. Vai, peraí. Vai, mano. Nath. Bateu. A bola. Zampotti defendeu. Fora, lateral. Vai, Dani. Bola, mulherada. Bola pra cima. E o que que é isso? Amandinha. Chutou. Nath. Jéssica, meu Deus. Meu Deus do céu. Que isso? Parada pra limpar a para-brisa. Cara, a mulherada é mais louca que os jovens. Agora eu vi isso, velho. Eu não quero saber de um zero aqui, não. Tá quanto, tá quanto mesmo? 1 a 0. 1 a 0, né? 1, 2, 3 e vai. Bola pra cima. E o Lovornal chutou. Sem dó, sem piedade. A Nath e o Lovornal estão em uma grande batalha ali. Nath, bateu. Nossa, meu Deus. Jogou a bola. Eu tô bugando. Joguei aqui no meio. 1, 2, 3 e... Bola pra cima. Chutou. E o Lovornal. Vem, Jéssica. Bateu. E a dessa final tá de te matar, velho. Vai, bota. Solta. 1, 2, 3, foi. Jogou a bola pra cima. E o Lovornal de cabeça. Vai, Jota. Já solta pra cima, Jota. Jota, Jota. Jogou agora a bola. Na chuta. O goleiro se atrapalha. Ai, meu Deus. O goleiro se atrapalha. Tá, Miris fecha até o gol. Vai, Dani. Já joga, Dani. Bola pra... Meu Deus. Gol. Gol. 1 a 1, viado. 1 a 1. 1 a 1. Quem fizer agora vai ganhar os pontos pra BMW Z4. É, gente. Sem respirar. Sem respirar. Bora, galera. Vai, valendo. Meu Deus. É bicuda. Vem a mandinha. Chutou, Jéssica. Ai, vai. Nossa, que pé torto. Ah, não. Vai e corre, Anão. Pega. Vamos ficar esquerdo. Vai, Anão. Vai, desculpa. Vai, Anão. Ah, não. Não corre nada, viado. Já joga, Botts. 3, 2. Jogou a bola pra cima. No pé da Nat. Nat dá uma voadora na bola. Olha lá. Fora. Tá difícil esse, né, mano? Muito difícil. Tá difícil, mas tá empolgante, né? Jogou o Dani. Tentou enganar as meninas. Já joga pra cima de novo, Daniel. A bola vem pra cima. Vem Jéssica. Bateu de direita e de esquerda. Ah, Mãozambote. 3, 2, 1. Joga pra cima. Foi. Pra cima a bola vem. Meu Deus do céu, senhor amado. Jéssica. Vem. Vai bater a bola. Chutou. Quase. Bem-vindo, Elobornal. Vai levar uma rasteira. Agora o gol tá indefeso. Bem-vindo. Nat. Chutou pra fora, Nat. Ai, meu Deus do céu. É bicuda pra cima. Amandinha. Meu Deus do céu, senhor. Não conseguiu falar nada. Toma na cabeça. Zambute. Pegou a bola. Vem, Nathalie. Olha só, Elobornal. Jabuti bateu. 3, 2, 1. Valendo, bola pra cima. Elobornal. Fez o jogador da bola. Meu Deus. Olha só, a bola bateu quase. Olha o gol. É chute na cabeça. Vem agora. Nossa. WWE. Olha só, partiu. Tamir pescocinho. Vai, Nath. Vai, Nath. Nathalie, vitória. A bola voltou agora. Mandinha bateu o gol. Gol. Golo. 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 Gol. É campeão agora. Time da Mandinha campeão. Olha lá. Gol. 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 Mostra o meu Deus! Olha lá! Olha lá! Não era 3 gols, são 3 gols, galera! Foi 3 gols! Amiga, foi 3 gols! Foi 2 gols! Ué, como é que vai haver desempate se fizer mais um agora? Era 3 gols! Ela vai ter a nega de novo! Era 3 gols! Eu tinha esquecido! Vocês tem que fazer mais um! Todos não foram assim! É que essa é a final! Eu acho que para ficar justo... Deixar como estavam os outros! Para ficar justo... Deixar como estavam os outros! Esse time desiste e esse ganha então! Aí se eu fizer gol ainda vai ter que partir mais uma! Juiz, agora eu vou ser segura! Porque a minha futura namorada está aqui e às vezes está até brincando comigo! Que guiei, Juiz? Não é relacionamento real, né? Tem com o DR! Mas eu não namoro com ele e estou na DR! É 3 gols, é a final! É 3 gols e pronto! Vamos lá então, galera! É 3 gols pro time ganhador! Mas por que nenhum jogo foi assim, Renato? Porque essa é a final! Mas ninguém falou isso antes! Tá esquecido, mano! Mas eu não deixo nem mais respirar! Pessoal! Vamos fazer uma oração! Agora que nós ganhamos! Mas tá tão bom ver! Vai, vamos que eu quero ver uma coisa! Vai! 2! 1! Vai pra cima! Amandinha! Bateu o Elô Bornau! Levou o carrinho! Meu Deus do céu! Elô bateu o gol! Gol! É o gol! Agora é o grande desempate! Que merda! Quem fizer ganha! Quem fizer ganha! 3! 1! Amandinha! Esperou a bola cair! Bola quicou! Jogou! Chutou o Elô Bornau! Levanta! Meu Deus! Chutou! Nath! Bateu! A bola foi bem perto! Amandinha levantou! Quase gol, mano! 3! 2! 1! Valendo! Jogou a bola pra cima! Chute na cabeça! Amandinha caiu! Nath! A bola voltou! Agora a bola está com o time da Nath! A Nath vem conduzindo a bola! Bateu! Quase! Mano! Caramba! 3! 2! 1! Jogou a bola pra cima! Elô! Chutou! Bem perto! Olha só! Vem vindo a Nath! De direita! Jéssica! Chutou! Bateu! Seu bote salvou! Seu bote salvou o time dela agora! Bora! 3! 2! Jogou! Chutou a perna da outra! Jéssica! Preparou! Bateu! Toma! Amandinha sentiu a dor da bolada na perna! Não, Amandinha! Tô nervoso! Vai! Jogou! De cabeça! Amandinha! Amandinha! Vem bateu! Vem bateu! Lateral! Olha que pau! Olha que pau! Olha que pau! Pera aí! 3! 2! 1! Foi! Amandinha! Bateu! Vai Nath! Nath! Chutou! Passou em pé! 3! 2! 1! Jogou a bola! No pé da Amandinha! Amandinha! Contornou! 1! 2! 1! Pra cima! Partiu! Elobornal! Chutou! Nath! Bateu a bola! Elobornal bateu! Zambote defendeu! Nath! Bateu a bola! Jéssica! A bola voltou pra Nath! Gol! 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 Pera aí! Pera aí! Mais um gol aí! Mais um gol! A equipe campeã! A equipe da Nath! Vem aqui campeã! Vem aqui! Vem aqui! Ah é cara! Choraram! Choraram e ganharam! É! Meu Deus hein Amanda! É isso! E aí! O que você tem a falar? Cara! Nós ganhamos! Na raça viu! Na raça! Parabéns! Vocês pontuaram! E estão na frente agora! Mano apentear esses cílios Amanda agora! Que tá virado no... Então é isso galera! Mano! Que... Tocão! Que tocão! Vamos fazer mais disso! Mais ou menos! Tem muita gente que não tá fazendo certo! Que não pode shorts! Que é detergente! Pode ser áspero! Não coisar a perna! Cadê o... Cara! Então é isso mano! Se você gostou do vídeo... Deixa o like! Tamo junto pra nós e... Fui! 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 Aí! Tchau! Tchau!